Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nem só de forró, vive o SX600 Galera, o ritmo que eu vou usar hoje é o pop rock, tá? Standard rock, tempo 147, tá bom gente? Então, vamos lá, curte, comenta e compartilha No próximo vídeo eu vou mostrar qual a caixa que eu uso no meu show, qual o microfone Como configurar o microfone e como deixar mais peso no ritmo aqui, tá gente? Então vamos lá! As favelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, não Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguai, ai, 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 na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste, tudo em paz Na morte que eu descanso Lá o sangue anda solto Lanchando os papéis, Danúsica, ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos índios do leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Show de bola, né, galera? Agora o próximo ritmo, eu baixei lá do site da Yamaha, tá? Na expansão lá, Pop Rock, muito bacana, gente. Então é o Pop Rock, aqui eu vou usar o Rock BR-80. Rock BR-80, tá, gente? Então eu boto aqui no tempo 192, 182. Vamos lá, então. Lembrando, gente, curte, comenta e compartilha aí, gente. Desculpa, gente, aqui tem uma... Ah, é, essa guitarrinha aqui. Vamos lá. Tire suas mãos de mim Eu não pertenço, eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos prenderemos entre pontos A nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não estrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra quem? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais E eu e você Show de bola, né galera? Pô, muito bacana esse ritmo aqui, ó Baixa lá, vai lá Vamos lá Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de tu ir Lembra e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo Me dá um sério 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 Veja o sol desta manhã tão cinza E a tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas E agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Show de bola, galera! Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta e compartilha Um abraço! Beleza? Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jude Tão jovem Tão jovem Tão jovem